15 de Piracicaba, hein? 2x1 pro 15, o 15 virou... Sabe quem tá na zona de rebaixamento agora? A portuguesa! Aroca, Ganso, levantou lá pro Neymar, matou, ajeitou, se arrumou! Falar o quê? As imagens são preciosíssimas! Falar o quê? Crack Miller, vamos deixar aí, dá uma olhada, Miller! É que no primeiro lance ele já queria dar a bicicleta, só que a bola não subiu, aí no segundo lance, quando a bola sobe, aí fica no jeito pra ele dar a bicicleta, jogadaça! E aí fica aquela outra pergunta, e se ele faz o golo?